De forma que passa a chamar o item de número 26, o processo 48.500, 43.78.2009.14. Análise das contribuições recebidas na audiência pública número 73 de 2011, cujo objetivo foi obter subsídios para a deliberação da diretoria acerca do requerimento encaminhado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e do pedido de invalidação encaminhado pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, em conjunto com a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia, solicitando a suspensão do despacho 2654, de 2011, emitido pela SRG e pela SEM, que determinou a recontabilização dos valores do preço de liquidação de diferenças, o PLD, nos meses de janeiro a março de 2011. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. A chamada é quase um voto. Em 18.5.2011, conforme carta, o ANS relatou dois problemas detectados nas versões 5.3 e 5.3 ANS do programa Previvais, as quais tinham sido submetidas à aprovação da ANEL. Aliás, esse relatório é praticamente o mesmo quando da abertura da audiência pública, só tem alteração no final. Um dos problemas abrangeria também a versão 5.2.1 do mesmo programa, atualmente em vigor no processo de previsão de invasões para o programa mensal de operação. Segundo a ANS, foram afetados pelo problema os PMOI de janeiro, fevereiro e março de 2011. Tal fato ocasionou a formação incorreta do custo marginal de operação e, consequentemente, do PLD no referido período. Em 24.6.2011, com base na motivação exposta à nota técnica 38, conjunta da CEM e da SRG, essas duas superintendências, no uso da competência delegada pela portaria 798, de 2007, emitiram o despacho 2.654, que, em seu inciso 2, determina a CCE, que recalcule o PLD de cada semana operativa correspondente e proceda à recontabilização nos casos em que houver diferença entre o valor do PLD recalculado e o original. Em 28.7.2011, por meio de correspondência, a CCE apresentou esclarecimento quanto às repercussões no mercado quanto aos efeitos do despacho 2.654 e 2.011. Ao final, requereu como medida cautelatória de segurança e preservação do mercado a suspensão dos efeitos da parte final do inciso 2 do despacho 2.654, de modo que seja suspensa a determinação para a CCE efetuar a recontabilização dos meses de janeiro a março de 2011, considerando os novos valores do PLD. Em 1.8.2011, o pleito similar foi apresentado conjuntamente pela Bracel e a PINI, no qual requereram conhecimento da petição, a concessão de efeitos suspensivos para o despacho 2.654, de 2011, a invalidação do despacho 2.654, de 2011, por não observar os princípios contraditórios da ampla defesa, a abertura de consulta ou audiência pública para a promoção de amplo debate com a sociedade e agente do setor a respeito das práticas relacionadas à recontabilização e recalque do PLD. Em 16.8.2011, conforme o despacho 3.356, o Diretor-Geral concedeu o efeito suspensivo requerido pela CCE, pela Abracel e a PINI. Em 6.9.2011, por meio de correspondência, a Abracel reiterou as solicitações de que não sejam efetuadas as republicações do PLD, até que seja decidido o mérito do pedido de invalidação do despacho 2.654, de 2011, e seja aberta a consulta ou audiência pública para debate do tema. Em 29.9.2011, conforme nota técnica 127, a CEM e a SRG fizeram a análise das petições encaminhadas pela CCE, a Abracel e a PINI, e recomendaram manter a decisão constante do despacho 2.654, de 2011. Em 6.12.2011, na 46ª reunião pública da Diretoria, quando da fase de discussão, acatei sugestão de que o tema fosse submetido à audiência pública por intercâmbio documental, o que foi feito entre os dias 8 e 23 de 12 de 2011, sendo os documentos básicos para as mesmas notas técnicas 38, 127, SRG 100 e o meu voto. Como resultado da AP 73 de 2011, a SRG e a CEM emitiram a nota técnica 009-2012, de 15 de 2, mas antes, ouvindo a Procuradoria-Geral, que se manifestou pelo parecer 35, também de 2012. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Claudio Girardi, representando a Abracel, a PINI, a BIAP, a Brace, a Nassi, a Brajef e a Beólica. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral. Inicialmente, queríamos aqui agradecer, em especial, o relator desse processo, o diretor Edivaldo, por ter acolhido o pedido de audiência pública, oferecendo, assim, em sua maior amplitude, o direito de ampla defesa dos agentes envolvidos nessa questão. Em nome das associações, a Abracel, a PINI, a BIAP, a Nassi, a Brace, a Beólica e a Brajef, é que trazemos hoje, para a reflexão dos Srs. Diretores, mais alguns argumentos, em especial, aqueles que foram oferecidos à contribuição, como contribuição à audiência pública, para uma reflexão dos Srs. no sentido de que se convençam quanto à preservação dos contratos celebrados de comercialização da energia elétrica, que tiveram como base o PLD publicado pelo setor, ou seja, o preço da liquidação das diferenças, que balizou a celebração desse contrato em sua maior ou menor quantidade e volume de energia comercializada. A preocupação das associações, Srs. Diretores, e queremos ser também desta agência, do ANS e da Câmara de Comercialização, é no sentido de dar maior confiabilidade ao processo de definição do PLD, de modo que, uma vez estabelecido e publicado, o seja em caráter definitivo, evitando, assim, as imensuráveis consequências das republicações e recontabilizações sobre os contratos de comercialização da energia pactuados. As sete associações, já mencionadas, ofertaram de forma conjunta contribuições à audiência pública nº 073, que hoje se encontra em apreciação por esta Casa, de 2011, a audiência pública, que traz como pano de fundo as suas contribuições, a prevenção e não a correção dessas falhas. Em grande parte, as contribuições ofertadas foram acatadas pela área técnica que as apreciou até o presente momento. Todavia, não foi acatada a essência da questão, que é a não republicação do preço, e que a correção de falhas produza os seus efeitos somente para o futuro, preservando o contrato já celebrado, dando a eles a segurança jurídica desejada. Senhores diretores, o princípio da segurança jurídica, atualmente observado a nível do Judiciário Nacional, é tido por Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos maiores administrativistas do país, como um dos maiores princípios, senão o maior princípio, que se sobrepõe às leis nacionais. Os princípios jurídicos estão acima das próprias leis. E este princípio hoje é extremamente prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal, a corte máxima deste país, em dezenas e dezenas de decisões que apreciam os negócios celebrados na vida nacional. Também prestigiado pela Procuradoria Geral desta Casa como tradição. Infelizmente, este princípio foi adotado, visto pela área técnica, no sentido contrário, ou seja, de que a segurança jurídica, ela determinaria a alteração desses contratos. Vejam, senhores, que a lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, que estabelece regras gerais quanto à aplicação das leis, preserva um ato jurídico perfeito, que são os contratos celebrados. E a decisão desta Casa, a prevalecer, conforme o despacho das superintendências, ferirá de morte o princípio da segurança jurídica, pois atingirá a alma desses contratos, que é o preço que serviu de base para a celebração da comercialização da energia elétrica praticada. Passarei a ler, senhores diretores, para guardar aqui conformidade com o que foi ofertado na audiência pública como contribuição, suprimindo aqui alguns tópicos, para não me alongar, evidentemente. Com isso, pecarei, evidentemente, pelo raciocínio lógico da argumentação apresentada, mas tentarei fazê-lo de uma maneira que possa parecer claro aos senhores diretores tudo o que foi trazido pelas sete associações como contribuição e quais as intenções, a real intenção dessas associações ao apresentarem tais argumentos. O primeiro deles trata da credibilidade quanto à formação do PLD. Uma maior credibilidade, pensam as associações, não pode ser obtida mudando-se o passado, mas por meio de, primeiro, aumento da transparência e maior discussão com os agentes dos dados de entrada utilizados nos modelos computacionais. Disponibilização dos arquivos binários dos programas aos agentes, permitindo a verificação de todos os dados de entrada. Auditoria eficaz e transparente com a divulgação pública dos resultados, conforme determina a resolução normativa desta agência nº 455, de 2011. Abertura gradual do modelo de simulação do despacho hidrotérmico para a formação do preço de curto prazo. Identificação do fato gerador dos erros responsáveis e etapas do processo, possibilitando o aprimoramento nos processos vigentes. Apuração de responsabilidades de forma a determinar-se se existiu culpa causada por negligência, imprudência ou imperícia, ou até mesmo dolo. As decisões comerciais dos agentes de compra, venda e consumo de energia foram sempre tomadas considerando o preço público de liquidação de diferenças. E não podem, por isso, serem revistas, porque já produziram efeitos jurídicos e consequências econômicas nas empresas. Os agentes não têm acesso ao código de fonte do programa, embora tenha sido determinado pela resolução ANEL nº 351, de 1998. Cabe destacar ainda que o problema detectado nos dados de entrada do Previvaz não pode ser caracterizado como um erro da administração pública. não é a agência que está cometendo o erro, mas sim um agente fiscalizado por esta agência. Entendemos que a republicação do PLD fere a Lei nº 10.848, uma vez que o PLD deve refletir o despacho físico das usinas. E, uma vez realizado o despacho, o preço não pode mais ser republicado, dado que o despacho físico das usinas não pode ser modificado. Aliás, este foi o argumento utilizado pelo ilustre diretor Julião na reunião que precedeu a esta e que colocou o assunto em audiência pública. O argumento de que as recontabilizações da Câmara são frequentes e que é natural que haja alteração na posição dos agentes envolvidos, fundamentado no procedimento de solicitação de recontabilização definido em procedimento de comercialização, não deve prosperar, porque o escopo das recontabilizações atualmente solicitadas pelos agentes do mercado são realizadas prioritariamente em função de alteração de parâmetros dos contratos registrados naquela Câmara. Não há espaço para que os agentes solicitem recontabilização, alegando erro no PLD. Por isso, não é adequado alegar a existência do PDC de recontabilização como justificativa de que o mercado está habituado e pode suportar qualquer tipo de recontabilização. As contabilizações solicitadas pelos agentes, conforme procedimentos de comercialização em geral, têm efeitos limitados ao grupo de agentes envolvidos nos contratos alterados, não sendo comparável com os efeitos oriundos da decisão do despacho 2654, de 2011. É importante destacar que a posição de não-republicação do PLD não significa ausência de ação fiscalizatória por parte da ANEL. Ou impunidade ao erro. Defendemos, sim, a apuração de responsabilidades, de forma a determinar se existiu a culpa, como já mencionamos, e até mesmo o dolo. Apuradas as causas, o erro de erro devem ser corrigidos os processos e aplicados as devidas penalidades, conforme a regulamentação em vigor. A reparação do erro não significa a republicação do PLD, mas sim a correção do problema dali em diante. A republicação de novos valores de PLD gera expectativa e altera a posição de todos os agentes de mercado. Em todos os casos de republicação do preço, haverá o risco de judicialização e o potencial aumento do nível global de inadimplemento, sem que o sistema perceba qualquer benefício pela republicação. O erro deve ser apurado, ser celeramente sanado, produzindo efeitos já nos PLDs subsequentes. A republicação de PLDs de preços históricos é enxergada como um risco adicional, e não como benefício, independentemente se haverá ou não a recontabilização, e de qual seja o fato gerador dos cálculos. Por todo o exposto, senhores diretores, a nossa contribuição é no sentido de ratificar-se o pedido de invalidação do despacho 2654-2011, interposto pela Abracel e inicialmente pela PINI, e depois ratificado por outras cinco associações, como aqui já mencionadas. No bojo da consulta pública, as associações que subscrevem esta contribuição sugerem que seja submetida à sociedade minuta de ato da agência que contemple os seguintes aspectos. Aprimoramento dos mecanismos de forma a garantir a transparência e reprodutibilidade no processo de formação de preços. Dar publicidade aos laudos da auditoria independente contratada para analisar os dados de entrada do PMO e nas suas revisões, conforme estabelecido pela Resolução 455-2011. Finalmente, entendemos também que não há previsão legal para a recontabilização e republicação de valores do PLD com efeitos ex-tunc ou ex-nunc. Contudo, para os casos de erro computacional, não há orientação alguma a respeito. Por isso, entendemos que, em nome da segurança jurídica, aqui já mencionada, e estabilidade das relações contratuais, os efeitos oriundos de correções em modelos computacionais que repercutam no PLD, devem possuir natureza ex-nunc, ou seja, não devem retroagir para alcançar situações já consolidadas. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, procuradoria. A manifestação da procuradoria no presente caso foi feita pelo parecer 35 de 2012 e opina pela inviabilidade jurídica da recontabilização, mas, antes de explicitar o teor do parecer, é oportuno destacar na presente sessão que, ao ver da procuradoria, o despacho 2654 de 2011 padece de um vício de ilegalidade por inobservância do devido processo legal e, ainda que não acolhida no mérito a opinião da procuradoria do parecer 35 de 2012, eu opino pela nulidade, pela anulação do despacho 2654 de 2011 e, pela aplicação da teoria da causa madura, este colegiado, sendo competente, pode apreciar o feito diretamente. Isto por quê? O referido despacho afetou diretamente os agentes que não tiveram a oportunidade de manifestar-se antes da decisão das superintendências e afeta não apenas esses diretamente, mas como todos os agentes econômicos sujeitos ao PLD, de forma que, ao ver da procuradoria, o despacho padece de um vício insanável de inobservância do devido processo legal por falta de contraditório ou ampla defesa e inobservância do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.27 de 1996. Quanto ao mérito, no parecer 35 de 2012, a procuradoria opina pela inviabilidade jurídica da contabilização por entender que o PLD não pode ser dissociado do despacho físico das usinas. Isso faz nos seguintes termos. A Lei nº 10.848 de 2004, no seu parágrafo 5º do artigo 1º, estabelece que o processo de definição da contabilização e liquidação deverá refletir o valor das variações, as variações do valor econômico da energia elétrica. E o, enquanto o parágrafo 4º, estabelece que na operação do SIM, do Sistema Interligado Nacional, serão consideradas a otimização dos recursos eletroenergéticos para o atendimento dos requisitos da carga, considerando as condições técnicas e econômicas para os despachos das usinas. O Decreto 5.163, por sua vez, no artigo 57, parágrafo 1º, estabelece que o PLD a ser publicado pela CCE será calculado com base em periodicidade semanal e deverá observar a otimização dos recursos eletroenergéticos para o atendimento dos requisitos da carga, considerando as condições técnicas e econômicas para os despachos das usinas. Não significa dizer, ao ver da Procuradoria, que nenhuma recontabilização possa ser feita do PLD, mas, ao ver da Procuradoria, o PLD deve refletir o despacho físico das usinas e, se erro houve no sistema computacional que determinou um despacho equivocado, não há mais como se alterar a situação, de fato, consolidada do fato da vida físico do despacho destas usinas, aplicando, assim, à Procuradoria a teoria do fato consumado já acolhida por os tribunais superiores brasileiros. Então, ao ver da Procuradoria, o PLD não pode ser recontabilizado, pois, senão, ele afrontaria estes dispositivos legais por dissociar-se do despacho físico dessas usinas. De outra ponta, o ordenamento jurídico brasileiro resguarda as relações dos terceiros de boa-fé que firmaram os contratos à luz do PLD ali estabelecido na linha do que estabelece o Código Civil Brasileiro em diversos dos seus dispositivos, até mesmo quando o negócio jurídico é simulado, as relações dos terceiros de boa-fé são ressalvadas, não apenas neste caso, mas quando do credor putativo o negócio jurídico com terceiro de boa-fé é ressalvado em diversos outros dispositivos também. Assim, guardando consonância com o artigo segundo da lei 9784 de 99 em especial princípio da segurança jurídica, opino pela anulação do despacho 20054 de 2011 por vício de contraditório ampla defesa e pela inviabilidade da recontabilização do PLD pois dissociar-se-ia do despacho físico das usinas em inobservância ao parágrafo primeiro do artigo 57 do decreto 5163 de 2004. Toma só para a invalidação do despacho por não ter assegurado a contraditória não poder afetar nesse último parecer não? De fato o parecer respondeu apenas a consulta e é uma complementação na sessão mas acho que o voto responde também a isso tendo em vista ter sido acolhido pelo diretor-geral e concedido o efeito suspensivo requerido os pleitos da CCE e a Bracel Barrapini foram tratados aqui desde o início como petição mas observa que o tema só foi tratado como petição e conhecido pela ANEL porque como recurso administrativo seria intempestivo o despacho questionado é de 24 de 6 de 2011 e a carta da CCE é de 28 de 7 de qualquer forma procedeu corretamente o diretor-geral tendo em vista que o tema é polêmico e na ANEL deve ser mantida a tradição de transparência e no caso específico o muito amplo direito de defesa e de contraditório jamais cesseado pela SEM e pela SRG diga-se de passagem por isso eu já no caso passado já tinha falado sobre esse negócio de amplo não sei como é que pode se considerar que não teve direito a contraditório e ampla defesa uma coisa que era intempestível e nós acatamos como petição audiência pública 73 recebeu 11 contribuições desculpa o computador está andando mais rápido que eu sendo uma delas sendo que uma delas foi conjunta envolvendo sete associações aí listadas a SEM e a SRG pela nota técnica nova de 2012 daqui em diante apenas NT rebatem de maneira muito consistente cada um dos pontos abordados em todas as contribuições com efeito nenhuma contribuição incluindo as da CCE e do ANS foi diretamente favorável a recontabilização defendida pela SEM e SRG e este relator porém a exemplo da SEM e da SRG não fico desconfortável ou inseguro em apresentar uma posição contrária a quase unanimidade pois temos fortes e seguros argumentos e razões para isso a propósito não tenho como evitar repetir argumentos que já apresentei na reunião da diretoria do dia 6 de 12 uma vez que a nota técnica mostra que os membros apesar de contestados na audiência pública não merecem ser afastados mas reforçados deixo claro de qualquer forma que de qualquer ponto de vista jurídico regulatório pessoal é de certo é péssimo recomendar medidas que significa refazer coisas sobretudo quando pode impactar transações financeiras bilaterais já realizadas e realizadas supostamente sob a supervisão daquele órgão que em um dado instante não concorda com o que foi feito nesse contexto não é nem um pouco natural a posição de quem recomenda refazer pois foge a ordem natural das coisas e envolve terceiros no meu voto anterior que abriu e foi submetido a audiência pública deixei claro que a recontabilização caso aprovada pode afetar contratos a liquidados e contabilidade de compradores e vendedores afeta contratos firmados para suprimentos futuros tem repercussão tributária e fiscal e pode tornar imprevisível os resultados para o mercado de curto prazo mas também deixei claro que um tudo isso aconteceria qualquer que fosse o motivo da recontabilização e dois exatamente em função desses efeitos indesejáveis é que não poderiam restar dúvidas sobre a correção do cálculo PLD a análise do resultado da AP conforme mostra a nota técnica reforça esta posição se não vejamos assim a SRG começam a analisar as contribuições a partir de uma delas a da CEMIG que transcrevo em parte aí diz a CEMIG a nosso ver a posição da ANEL expressada através da nota técnica 127 e do voto do diretor do processo está coerente com a regulamentação e com decisões anteriores como mostra o apanhado sobre recalculos do PLD e contabilizações realizadas desde 2008 a CEMIG apresenta uma tabela com 15 recalculos de PLD sendo 8 no decorrer de 2011 essas alterações de PLD decorreram de decisões da ANEL de comando do ONS da CCE e quase todas foram realizadas antes mesmo do fechamento do mês para efeitos de contabilização o que minimiza muito os efeitos para os agentes envolvidos foi depois da semana mas foi antes de fechar o mês como eu ressaltar que tais recalcos do PLD não foram apenas para correções de alguns aspectos específicos envolvendo um número limitado de agentes como argumento ou conjunto de associações a bioenergia comercializadora a elétrica e a trade energy elas decorreram de fatores que sempre fizeram parte do elenco de motivações para alterações do PLD como erros na entrada de dados nos modelos que determinam o CMO e o PLD portanto aí já de pronto não é novidade o recalco do PLD como tentou mostrar o doutor Cláudio Girard que aliás eu ia perguntar para ele mas faço agora se ele se lembra de quando era procurador-geral aqui da ANEL de ter assinado algum parecer aprovando recontabilização mas não vou perguntar só comentar a nota técnica chama a atenção para a recontabilização decorrendo do comunicado SUP-CCA número 31 de 2011 de 10 de 3 que recalculou o PLD e recontabilizou todo o período entre fevereiro e outubro de 2010 aliás isso está na contribuição da SEMIG e pasmem a justificativa do comunicado para o procedimento era atender aos princípios da transparência e neutralidade que norteiam a atuação da empresa no mercado mas a ANEL não recebeu qualquer questionamento quanto a decisão da CCE que envolveu 10 meses sequer recebeu argumentos quanto a insegurança jurídica imprevisibilidade etc dado que os faturamentos já teriam sido efetuados com todos os efeitos tributários claro que aquele caso específico tratava de uma diferença de PLD em torno de 1% mas não é o valor que deve determinar a transparência e sobretudo a neutralidade se preservar a neutralidade é necessário se para preservar a neutralidade é necessário determinar acho que a coisa aqui está num software numa versão do Word melhor do que a minha se para preservar a neutralidade é necessário determinar uma recontabilização para variações de 1% não sei o que podemos dizer para variações de 300% até porque com muito bem argumento a SRG e a 100 o tamanho do impacto depende muito mais da percepção daqueles que eu suporto do que da proporção das modificações realizadas esse caso aqui do despacho 2654 aqui questionado tem mudanças de PLD de 700% até demais se isso não é neutralidade paciente a nota técnica alerta ainda para um aspecto importante entre o despacho da ANEL e o comunicado da CCE não o que né entre o despacho da ANEL e o comunicado da CCE tinha se passado apenas pouco mais de 3 meses o que deixa sem explicação plausível o comportamento e a determinação dos agentes aí incluindo a CCE de quase por unanimemente contestarem a decisão da ANEL a meu ver com argumentos que não resistiriam a uma só contribuição apresentada no âmbito da audiência pública mais incompreensível ainda o problema aqui no meu ou no mouse ou no mais incompreensível ainda é a posição da CCE que junto com a ANEL deveria lutar pela qualidade do que é calculado como fez por exemplo com o comunicado SUP-CCE 031 de 2011 talvez a neutralidade e a transparência só possam ser alcançadas e compreendidas pelos agentes quando ela é praticada pela CCE que muita proposta tem uma enorme tradição e vocação para esses dois atributos da neutralidade e da transparência não é a primeira vez que a CCE fez assim vídeos diversos comunicados a rigor de maneira sempre transparente conjunto de associações argumento ainda que a republicação do PLD feriria a lei 1848-2004 a procuradoria também diz a mesma coisa vez que o PLD deve refletir o despacho físico das usinas argumento semelhante apresenta outras sete contribuições segundo as quais a republicação do PLD não afetaria a realidade operativa verificada parece-me que estas alegações de pronto apresentam um problema de lógica pois se o recalpe do PLD é ilegal devem ser refeitas que é o que não se quer por ilegalidade alguns do recalpe do PLD feitos pela CCE sem contar um caso de recalpe do PLD ao longo da semana operativa de dezembro 2011 que não exigiu mudanças da política operativa estabelecida pela ANS mesmo tudo tendo acontecido ao longo da mesma semana operativa mas não há ilegalidade no que já praticou a CCE nem no que pretende de anel e aqui o argumento por incrível que pareça é o mesmo utilizado multiplicado por menos um utilizado pela CCE e pelos agentes primeiro pelo que diz o próprio inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 1 da referida lei que transcreva o parágrafo 4 na operação do sistema interligado nacional serão considerados grifeios serão considerados a otimização dos recursos eletroenergéticos para atendimento aos requisitos da carga ora se há um problema erro na execução do programa de previsão de vazões e não esqueçam que o nosso sistema é primordialmente hidrelétrico então a política operativa de mínimo custo resultante não é ótima pois não ficou caracterizada a otimização dos recursos se a política operativa de mínimo custo não é ótima então aí sim é que a lei 10.848 2004 foi ferida de morte pois não foi atendida uma de suas condições que é o inciso 1 do parágrafo 4 com efeito a otimização do uso dos recursos energéticos é antes de tudo uma condição por isso eu grifei lá serão considerados ou um pressuposto e não necessariamente um resultado ela só é um resultado quando a política ótima de operação coincide com o despacho físico das usinas logo não é qualquer despacho físico que pode ser considerado como uma política ótima ou como uma otimização do uso dos recursos energéticos poderia até parar o voto por aqui mas eu vou ser obrigado a citar uma série de exemplos para dizer que isso não é só uma redação de lei é assim que se pratica esse também é o equívoco mais evidente cometido no parecer 0035-2002 da procuradoria que no item 15 contempla o seguinte texto se o PLD deve refletir a otimização dos recursos eletroenergéticos considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho das usinas é natural que o mesmo reflita o custo marginal de operação calculado à época é que as condições técnicas presentes à época foram as utilizadas para gerar o despacho ótimo das usinas o início do texto está correto mas a conclusão equivocada o despacho físico foi apenas um despacho físico mas não foi uma política ótima de operação pois repito os recursos energéticos não foram utilizados de forma ótima como exige a lei e o que é também grave o parecer ressalta como argumento que as condições técnicas presentes à época foram utilizadas para gerar o despacho ótimo das usinas não é verdade já estavam disponíveis os valores corretos para a previsão de invasões mas foi utilizado o valor errado em resumo o despacho físico real até é uma política operativa mas nem sempre conhecido como uma política ótima e esta sim deve ser preservada portanto não deve ser acatado o parecer 35 do M2 da procuradoria que utiliza para argumentar a exemplo das associações e da eletro o mesmo dispositivo da lei que destaquei acima o despacho físico realizado das usinas não foi ótimo porque não otimizou o uso dos recursos energéticos o que a lei exige e isso sim não requer sofisticadas interpretações do que lá está escrito é que os preços sigam a política ótima de operação que dependendo do caso ou de erros pode não ser aquela representada pelo despacho físico claro que a política adotada com erro vai resultar em um custo em reais por megawatt hora mas este sobretudo no caso do erro aqui discutido não tem a menor chance de ter resultado da utilização ótima dos recursos energéticos ou de ser um custo marginal não poderia ser diferente e desculpe por nesses mais de seis anos como diretor da ANEL ter que utilizar conceito para explicar a realidade a primeira vez que faço isso custo marginal está relacionado ao conceito de ótimo situação em que só é obtido a partir da resolução de um problema de otimização como por exemplo minimizar uma função de custo total de produzir energia elétrica o que se avalia é como se varia o custo total quando se aumenta no caso a quantidade de energia em uma em algumas situações não uma o custo pode até aumentar tanto que talvez seja aumentar tanto que talvez seja necessário ou interessante o corte de carga o que explica o uso do custo do déficit como um parâmetro de otimização seguindo nesse raciocínio quando o custo total é mínimo seu valor dividido pela quantidade de energia resulta no custo marginal que repetindo representa a variação do custo total quando se varia a quantidade de energia que muitos chamam de a derivada do custo total em relação a quantidade é por causa desse conceito de derivada que não precisa aprofundar que o custo marginal só pode ser obtido a partir de um problema de otimização e ele só é ótimo quando se consegue o objetivo que é a otimização assim um despacho físico qualquer isto é que não representa a função de custo total no seu ponto de mínimo não resulta em um custo marginal é simplesmente um custo unitário mas supunha-se que o erro agora é uma ilegalidade seja mantido o programa base de definição dos custos marginal utiliza como base teórica a programação dinâmica estocástica e outra teoria que eu também fui obrigada a colocar em tal base teórica a política ótima de operação é resumidamente obtida recursivamente ou seja de trás para frente a partir de centenas ou milhares de possibilidade de cenários configurações ou casos com realimentações para cada etapa ou cálculo seguindo nesta circunstância a política ótima de operação é determinada considerando as consequências futuras de cada decisão presente ou seja a política só é ótima quando quantificada e internalizada ao modelo computacional o impacto de cada decisão sobre os custos futuros assim uma decisão operativa de hoje afeta os custos marginais futuros por isso ela não pode ser mantida quando apresenta erros é claro que na medida que isso é corrigido dali para frente não tem mais realimentação negativa mas enquanto não for corrigida o erro se perpetua sobre esse aspecto vejam o que diz o relatório do PMO de fevereiro de 2012 a otimização do planejamento da operação tem por função objetivo minimizar o valor esperado do custo total da operação do sistema no período de planejamento a função de custo futuro que é a FCF indica a estratégia ótima a cada mês em função de até 28 variáveis de estado do sistema energia armazenada e 6 energias afluentes passadas para cada sistema aí ele diz mais na figura 14 a 17 estão plotados os valores de CMO versus energia natural afluente do mês anterior e de CMO CMO é o custo marginal e energia armazenada para cada subsistema do 143 a 177 isso aqui é só para dizer o CMO do mês anterior se for errado vai continuar sendo utilizado para os meses seguintes configurando novos cenários errados FCF significa função de custo futuro CMO custo marginal de operação observe que o CMO é utilizado em relação a duas outras variáveis a energia natural afluente e a energia armazenada essenciais para o acoplamento das decisões passadas com as futuras isso aí então não é nós não temos assim tanto uma opção de mudar só por uma mesmo que a mudança fosse conveniente complementamento apresenta o argumento da nota técnica que se baseia no parágrafo quinto do mesmo artigo ou seja também questionado pelos agentes e pela procuradoria que também transcreva a leitura completamente diferente do que faz a procuradoria e os agentes nos processos de definição de preços de contabilização e liquidação serão utilizados intervalos de tempo e escala de preços previamente estabelecidos que deverão refletir as variações do valor econômico da energia elétrica observados inclusive os seguintes fatores dentre os fatores aí está lá na lei está o primeiro o inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 1º que é aquele que trata lá da utilização ótima dos recursos eletroenergicos em outras palavras se não está caracterizada a política operativa ótima e não o despacho físico das usinas então o preço resultante não estaria relacionado com as variações do valor econômico da energia elétrica por isso ele não deve ser válido e para isso não há a menor exigência de se refazer o impossível que é o despacho físico das usinas é desnecessário mas ressalto a título de ilustração que além do que já destaquei nos cinco últimos parágrafos deste voto continua em vigor o artigo 13 da lei 5899 de 73 conhecida como lei de Taipu que também define o que significa a otimização do uso dos recursos energéticos a exigência de que o preço CMO ou PLD siga sobretudo a política ótima de operação e não o despacho físico é seguida pela ANEL desde que foi aprovada a primeira regra de mercado em agosto de 2000 que seguia a lei 9648 exageradamente se todos os reservatórios do CIM apresentam vestimentos hoje e é apontado um regime de valor favorável no futuro certamente não seria necessário na política ótima de operação o uso de termo elétrico o que faz com que o CMO se aproxime de zero isso é para dar um exemplo de como hoje é praticado a regra porém um ou mais problema elétrico pode exigir o despacho físico de uma ou mais UTE que receberão dos sistemas seus respectivos custos variáveis unitários mas esses CVUs não afetarão o custo marginal de operação que necessariamente obedecerá a política ótima de operação aqui eu estou dizendo que por que um despacho físico não necessariamente representa a política e é assim que é feito semanalmente como ilustração a política de operação para a semana entre 25 de 2 de 2012 e 2 de 3 de 2012 ou seja a presente semana indica o despacho de 5 TEs por ordem de mérito portanto formando o preço PLD no sudeste acho que esse valor carga média ou pesado está em 73,13 reais por meio de goto de hora mas a Termo Norte 2 que também é no sudeste centro-oeste que também é fisicamente despachado para essa semana não forma preço pois no despacho ótimo aquele que minimiza o custo total de operação do sistema tal usina não seria necessário faz parte das primeiras lições do livro de economia de regulação no Brasil disciplina lecionada apenas no curso de pós-graduação entender para que serve o regulador o regulador é útil para proteger os participantes de um mercado de quatro tipos de falha de mercado sendo uma delas a simetria de informações darei mais um só exemplo bem simples e apropriado suponha-se um sistema hipotético com três usinas duas hidrelétricas e uma termoelétrica como o preço é semanal e calculado antes como o nosso a previsão de invasões para a semana seguinte é estimada pelas hidrelétricas no Brasil não é mais assim agora é um programa que é exatamente esse programa onde aconteceu o erro suponha-se que seja informado o valor de 500 metros por segundo para o HE1 na semana seguinte quando já se tem os dados reais constate-se que a vazão efetiva para tal usina foi de 5 mil metros por segundo 10 vezes mais o operador por ter despachado termoelétrica necessariamente pois o recurso energético não for utilizado de forma ótima que é o que determina o inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 1º da lei o custo marginal pode ter sido muito maior do que deveria não refletir os valores econômicos da energia elétrica que é o que determina o parágrafo 5 do artigo 1º da mesma lei e o HE2 pode ter indevidamente doado energia para o HE1 aqui o meu exemplo próximo do real como se existisse um MRE como o dono da hidrelétrica tem melhores informações do que o operador e o regulador será que não cabe investigar a prática o custo marginal resultante levou em conta a otimização dos recursos energéticos sabem o que aconteceria se a UH1 estivesse pouco contratada eu digo se ela estivesse pouco contratada o PLD ia subir ou o CMO e toda a parte descontratada dela seria valorada a este valor liquidada a este PLD que pode chegar a valores estrondosos como não se sabe se a ação foi dolosa ou não será que na ocorrência desse caso hipotético não cabe determinar que os cálculos sejam sempre refeitos as associações que apresentam uma contribuição em conjunto fizeram uma muito infeliz analogia entre o que a ANEL quer praticar agora e o que praticou no episódio da neutralidade da parcela A para elas a ANEL identificou que a equação utilizada no reajuste da tarifa não apresentava resultado neutro mas quando a modificou fez apenas para frente sem efeito retrativo as associações talvez tenham esquecido que naquele caso não havia qualquer erro ou ilegalidade o que explica a não retroatividade a ANEL simplesmente cumpria o contrato de concessão a nota técnica sim apresenta uma muito feliz comparação com o caso em discussão por suposição a ANEL ao calcular a tarifa de antecedora utilizou para atualizar para a sala B a variação anual do IPCA e não do IGPM mesmo que isso tenha sido descoberto apenas 6 meses depois os cálculos tarifários deveriam ser republicados retroativamente mesmo que os consumidores já tenham feito suas opções de consumo e que as faturas já tenham sido emitidas muitas vezes o que a ANEL faz a distribuidora é no próximo reajuste faz um encontro de contas não reemite fatura mas a norma seja lá quando ela for publicada é retroativa subjacente aos argumentos contrários apresentados no decorrer da AP está a suposta insegurança jurídica que resultaria em refazer uma coisa que já teve vários efeitos não sou operador do direito por isso sequer tive como encontrar uma bibliografia que trate do tema segurança jurídica não sei a disciplina que aborda o assunto aqui é ignorância mesmo mas se soubesse certamente encontraria um renomado jurista que daria o conceito geral de segurança jurídica porém esse mesmo jurista ou outros diria com termos gerais que 1. não é insegurança jurídica o regulador e fiscal da operação dos temas do preço resultante constatar ou ficar sabendo de um erro ou uma ilegalidade e corrigi-lo não é insegurança jurídica não permitir a desmoralização ou banalização dos procedimentos e forma de cálculo dos custos marginais e do preço resultante 3. não é insegurança jurídica não aceitar que outros possam decidir por refazer o que foi feito afetando o contrato menos o regulador e fiscal e 4. não é insegurança jurídica deixar claro que se constatar do erro ou a ilegalidade será determinada a correção mesmo que os efeitos não sejam desejáveis inclusive para o regulador e fiscal eu por exemplo acho que nada disso é desejável claro que como diz a procuradoria modificar retroativamente o PLD afeta uma situação passada contudo isso não significa que foi atingida a segurança jurídica na minha muito limitada compreensão da ciência do direito a insegurança jurídica está relacionada com decisões de surpresa com a mudança de direção no tratamento em determinados assuntos no caso específico eu acho que não fazer como determina o despacho da senha que é a insegurança jurídica porque nós vamos mudar de direção o que sempre foi feito e a palavra é sempre com todas as letras maiúsculas é recalcular o PLD quando acontece segurança jurídica que no caso seria irmã-gêmea da insegurança regulatória e prima-irmã da incompetência e fragilidade do regulador é não agir tal como no despacho SRG 100-2654-2011 ou fazê-lo de forma surpreender isto é adotar de surpresa uma medida que jamais foi feita não houve surpresa aí aqui estou repetindo apenas em 2008-2011 foram 15 as alterações do PLD já praticadas pelo menos uma com recutabilização e sem qualquer questionamento por parte dos envolvidos mesmo para aquela mudança que foram determinadas pelo anel a surpresa é não fazer tal como determinaram a SRG e a SEM que seguiram o padrão isto é não mudaram de direção que eu ia deixar para depois mas essas coisas não resultam também só de decisões da SEM e da SRG ou da própria CCE em agosto de 2011 nós tomamos uma decisão aqui na diretoria que aquela resolução que não permitiu que o ministério mudasse a interpretação da resolução 440 que é aquela que trata como é que deve ser representada a energia das PCHs e a nossa decisão tomada 2, 3 meses depois significou recontabilizar e recalcular o PLD com diferenças razoáveis de mais de 30% nosso despacho é o de número 3.526 e a CCE mandou 2 comunicados para isso ou seja também para a diretoria da ANEL eu falo da diretoria os casos mais recente de 2008 para cá isso não seria novidade porque entre 2002 e 2004 o que mais acontecia era recalco e republicação que na época chamava-se de PMAI não compreendo como a procuradoria em seu parecer a partir da citação de casos como da teoria das nulidades aplicadas a contrato regentes pela lei 866691 de caso de aprovação em vestibular sem concluir o ensino médio e de caso de realização de prova de AAB pode extrair conclusões para que seja mantida a situação já consolidada pois o passado não poderia ser modificado primeiro como já destaquei exaustivamente não se pretende modificar o passado que foi a premissa equivocadamente utilizada pelo APGE a exemplo das associações da ELE que vincula o despacho físico a PLD segundo porque não há análise de conveniência para a ilegalidade procuradoria teria inúmeros casos objetos de pareceres dela própria ótimos pareceres para exemplificar como a ANEL tem se comportado para assegurar a segurança jurídica falta a palavra aí cita apenas dois casos os mais paradigmas o primeiro é aquele que envolve a relação CELP-Termo-Penambuco cujos efeitos do contrato de compra de energia foram considerados como passivos de equilíbrio econômico financeiro para a distribuidora considerado pela diretoria da ANEL tempo depois para o caso COELC-Termo-Fortaleza a diretoria da ANEL decidiu contrariamente mas nem por isso foi reformada a decisão para o caso CELP- não houve qualquer ilegalidade apesar dos desgastes e das intimidações até mesmo do ponto de vista pessoal segundo caso mais conhecido é o da neutralidade da parcela A que já foi explicado antes não vou repetir mas todos sabem que o desgaste que a ANEL passou CPI mas manteve sua posição e uma das razões pelo menos está no parecer da procuradoria e um dos meus votos para o caso é a segurança jurídica nos dois casos a diretoria da ANEL foi sustentada também em parecer da procuradoria e a base era a segurança jurídica o tema de fato é complexo específico que exigiu a inclusão em leis e decretos de conceitos complexos da física como o uso ótimo dos recursos eletronogéticos e de economia como custo marginal difícil de ser caracterizado a partir de outros conceitos como nulidade de contrato direitos adquiridos etc não trata esse processo de nulidade de contrato nem de direitos adquiridos apenas se uma prática por lei objeto de regulação e fiscalização da ANEL deve ou não ser refeita quando constatado erro ou ilegalidade apenas se devemos ou não continuar praticando o normal que é recalcular o PLD quando o mesmo não representa o despacho ótimo a rigor desde a lei 5.899 de 73 o custo marginal para os mais novos o custo marginal já existia naquela época deve ser obtido da política ótima de operação tanto é assim que a partir de então era praticado o que se denomina conceitualmente de redespacho econômico antigo nome do recalculo do PLD que servia para mudar o custo marginal quando verificados os erros logo faz parte da natureza e da dinâmica da operação do sistema quando esse reflete no valor econômico das transações o redespacho econômico do sistema de modo que o custo marginal espelhe a política ótima de operação e repito não qualquer despacho físico procuradoria em seu parecer cita cita texto da página 179 do livro do professor Edson Luiz da Silva técnico bastante atuante dos mais respeitados no setor eletro brasileiro para resumir o processo de contabilização da CCE onde é utilizado o custo marginal ou o PLD se a procuradoria tivesse voltado 149 páginas do mesmo livro verificaria que a teoria econômica supõe que sob condições de concorrência perfeita os preços tenderiam aos custos imaginários de curto prazo que são os custos imaginários de operação na concorrência perfeita porém não há as quatro falhas de mercado com uma simetria de informações portanto se a concorrência não é perfeita em razão por exemplo da simetria de informações o custo marginal e o preço resultante devem ser estreitamente regulados exigindo por exemplo a relação estreita com uma política ótima de operação jamais essa exigência poderia ser com o despacho físico pois o controle seria ineficaz e não efetivo pois o aspecto físico não tem como ser recomposto quando o preço resulta de uma concorrência entre usinas por exemplo oferta de preço o mesmo é considerado ótimo pois a premissa é que os ofertantes agiram racionalmente em suas decisões quando o preço é calculado por computador a forma de verificar sua racionalidade é comparando com os resultados ótimos de um programa de otimização que procura reproduzir para o sistema a concorrência que não existe se um dia abandonamos esse conceito a formação dos preços por computador já bastante questionada ficará ainda mais capenga pois o custo marginal sequer seria ótimo seria apenas um custo eu acho que se tem um conceito que o setor elétrico jamais deve abandonar enquanto estiver utilizando preço calculado por computador é de que o preço deve refletir o programa ótimo de operação e não qualquer despacho físico no mais a compreensão do que dispõe a lei é ou deveria ser de conhecimento de quem fez contratos a PLD e esse conhecimento da relação entre política ótima e custo marginal não mudou desde 1973 é claro que se o despacho físico for aquele que representa a política ótima como acontece na grande maioria dos casos o custo marginal deve refleti-lo mas só no ótimo assim ninguém adquiriu o direito para exigir a manutenção de um resultado que foi obtido a partir de um erro na aplicação de um conceito conhecido e de um erro que fere a lei de 0 a 10 talvez estejamos um pouco distante de 7,5 nós anel a fiscalização da operação do sistema e nisso tem razão as contribuições apresentadas perdemos muito tempo em discussões sobre a metodologia para fiscalizar para definir como quando quem e o que auditar na operação do sistema e sequer temos acesso ao programa fonte adotado para a operação do sistema e cálculo do preço mesmo que o programa tenha sido financiado com recursos da tarifa a rigor sequer podemos determinar que seja utilizado outro programa nem como programa espelho verifico da extensa lista de contribuições da lista de alterações de preços realizados entre 2008 e 2011 um certo crescimento no número de ocorrência passou de 3 em 2008 para 8 em 2011 essa que listei que decorreu de uma decisão da diretoria não está naquela lista portanto 9 também verifico uma inconformidade dos agentes conforme contribuições a AP com a pouca ação da ANEL para coibir os erros no processo de definição do custo marginal e do PLD em virtude disso entendo que a ANEL deve adotar algumas ações imediatas que incentivem a redução dos problemas que tem ocorrido neste campo para retomar de forma rápida a credibilidade dos cálculos que desde 2008 tem sido objeto de questionamento questionamento inclusive na justiça procedimento que propõe é temporário 12 meses ou até que a auditoria do ONS seja efetivamente contratada e implantada e representa uma espécie de auditoria pública do cálculo do PLD e do CMO funcionaria da seguinte maneira mensalmente depois da última semana operativa de cada mês a ANEL com coordenação da SRG e da SEM realizaria uma grande reunião técnica que seriam avaliadas as políticas operativas aí incluído no mínimo a análise da consistência dos dados de entrada a consistência da forma de representação de dados e variáveis e a consistência do resultado da cadeia do programa utilizado para a formação do CMO e do PLD após cada uma dessas reuniões cujo calendário de realização deve ser previamente definido será publicado um despacho confirmando ou não a adequabilidade dos dados procedimentos e resultados hoje um pouco antes de ir para cá eu estava mais uma vez olhando as contribuições e vi que tem uma contribuição da EDP até muito mais rigorosa do que essa pede que isso seja feito a cada semana aliás eu cometi um erro lá em cima quando disse que só teve uma contribuição que foi a da SEMIG que não foi contra a posição da NEO a da EDP embora não seja favorável também não é contra só diz o que tem que fazer para frente mas não diz se está errado ou certo se afeta direito não recontabilizar a minha proposta original era de que esses procedimentos simples que a minha página aqui voltou lá para primeiro eu tenho que ir aqui passo a passo estou num sofrimento aqui que a Nara digitou o voto no programa que eu não tenho bom seria que fosse isso implantado imediatamente mas depois acatei contribuições da SRG e da SEM para que tenha uma etapa antes disso para discutir melhor inclusive com a sociedade além disso em uma das reuniões públicas da diretoria em cada mês isso eu já falei auditoria as coordenadas as coordenadas o fundamento ou seja era exigência de que a cada mês as áreas técnicas fizessem aqui uma apresentação pública desse resultado a proposta há cerca de 5 meses a CCE publica um relatório denominado Info PLD que de uma maneira muito didática e simples decompõe a avaliação do PLD para cada semana operativa ontem recebi um relatório executivo do programa mensal de operação elaborado pela ANS foi a SRG que me mandou fiquei sabendo que isso também já é publicado com certa frequência com bem mais detalhes do que o da CCE os relatórios podem servir como embriões para a ANEL iniciar seus trabalhos pois a exceção da entrada de dados todas as variáveis relevantes estão lá abordadas nas primeiras convenções de mercado antes de chamar você assim estava claro em que situações seriam obrigadas a recontabilização e em que casos e prazos essas poderiam ser requeridas esse dispositivo foi excluído quando o desaprimoramento da convenção que desde 2004 é de comercialização todas as contribuições a essa audiência pública que estamos discutindo aqui agora destaca que são necessárias essas definições com o que concordamos a SEM a SRG e este relator é necessária a abertura de uma P para discutir as condições que devem ser incorporadas à convenção de comercialização a rigor essa contribuição também da da EDP não diz que isso tem que ser feito e sim que estaria associado com o próprio dispositivo do decreto que manda a ANEL auditar e diz faz a cada semana não constatou nada brindou ninguém pode reclamar mais pode ser isso concluindo não vejo por todas as razões que apresentei nesse voto e naquele submetido à audiência pública como não recomendar que seja mantida a decisão de recontabilização prevista no espaço questionado fazer diferente é como se a ANEL estivesse a permitir o descumprimento pelo menos do inciso 1 do parágrafo 4 da lei 1848-2004 estamos tratando de transações em um mercado regulado sujeitas a enormes assimetrias de informações e uma forma de agir contra tal falha de mercado é atuando exposta como agora ao mesmo tempo o sinal de que pode existir uma ação exposta contribui para aprimorar procedimentos de cálculo claro como disse eu acho que isso é indesejável mas se não tem outro jeito se o PLD não for recalculado com todos os efeitos daí decorrentes é como se o preço praticado o resultado de uma política operativa fora do ótimo o que seria um grave erro tendo em vista o que não vislumbreia nos parágrafos 4 e 5 do artigo 1º da lei 2848 dispositivos que permitam a formação do custo marginal do PLD a partir de uma política de operação que não seja ótima isto é que não represente para efeito de formação de preço o uso ótimo dos recursos energéticos traz eletroenergia vamos a leitura do dispositivo de ano do exposto que quando processa 48 500 0043 78 2009 14 voto por manter a decisão constante do despacho SRG 100 2654 2011 que determinou a CCE que recalcule o PLD de cada semana operativa correspondente e proceda a recontabilização nos casos em que houver diferença entre o valor do PLD recalculado e o original determinar a SRG e a CEM que em prazo de 60 dias elabore regulamento a ser submetido a AP que incorpore na convenção de comercialização as situações em que seriam obrigadas a recontabilização e em que casos e prazo essas poderiam ser requeridas e 3 determinar a CEM e a CRG que em prazo de 30 dias eles pediram 60 apresente a diretoria da ANEL proposta de procedimento de confirmação ou não da adequabilidade de dados procedimentos e resultado da cadeia de programas utilizadas para a formação do CMO e do PLD é o voto que é em discussão bom senhor de sábio aqui eu vou antes de passar a minha análise eu vou fazer só uma observação que eu fui procurador na agência todos sabem de 2002 a 2004 na época eu atuava no consultivo no que hoje é o setor de tarifas e mercados então uma das áreas com as quais eu mais lidava era com a CEM também lidava com a SFF então tive como colegas na época tanto o doutor Romeu como o doutor Edvaldo e como eu tinha então 24 anos e não conheci o setor cheguei passei um concurso e vim pra cá assim que recém formado então nos bancos das faculdades de direito não existe a cadeira de energia elétrica ou direito de energia elétrica então é óbvio que no período em que aqui passei aprendi muito tanto com o doutor Romeu com o doutor Edvaldo e diversas outras pessoas e o doutor Edvaldo sem dúvida foi uma das grandes referências pra mim em matéria de mercado mas hoje doutor Edvaldo aquele que foi um dia aprendiz e que não deixa de sê-lo vai ter que divergir por razões a análise que faço da questão é diferente da razão que faz o doutor Edvaldo não quero aqui também nessa exposição que vou fazer é tentar desconstruir a análise que eu fiz pelo doutor Edvaldo não é o caso acho que a leitura que o doutor Edvaldo fez ela é plausível a questão não é uma questão fácil então não aqui farei qualquer qualificação a respeito do que trouxe o doutor Edvaldo mas apenas apresentar minha visão sobre o assunto que difere um pouco da visão que foi apresentada pela procuradoria difere um pouco e difere frontalmente da que foi apresentada pelo doutor Edvaldo mas antes fazer uma observação que eu acho que é devida ele e o doutor Edvaldo não tomo isso de forma imprópria mas acho que é devida uma vez quando eu era advogado aqui na agência advogado no setor e atuava perante a agência eu fui questionado por um diretor publicamente sobre como teria obtido a vista de um dado documento que estava no processo como eu tinha acabado de sair da agência tinha uns seis meses que eu havia saído da agência eu fiz menção a um processo de sustentação oral a um documento constatado do processo e o diretor colocou em dúvida como que eu havia obtido cópia daquilo e eu pedi para falar e não consegui depois eu mandei para o diretor a comprovação de como obtive cópia do documento foi o próprio diretor que autorizou tinha assinatura dele a época se exigia que houvesse um requerimento o diretor autorizava aí o diretor me mandou por carta um pedido de desculpas mas publicamente eu havia sido posto em a minha conduta havia sido posta colocada em xeque e aqui é importante fazer a seguinte observação e também respeito a uma pessoa da qual também foi aprendiz doutor Cláudio quando atua doutor Cláudio Girardi quando atua nesse processo ele atua da forma mais legítima possível esse processo ele é novo é a primeira vez que ele chega à agência não tem como doutor Cláudio ter atuado como procurador geral nesse processo então como ele atua quando ele atua aqui como advogado das associações não tem nisso qualquer mácula então vou fazer essa observação porque acho importante que uma vez que penso que todos temos a plena consciência de que aqui a atuação do doutor Cláudio Girardi ela se dá de forma absolutamente legítima é importante fazer essa observação de público porque por mais que depois a gente individualmente ou particularmente faça a ressalva de que não há por que colocar em dúvida a atuação do advogado isso nunca supre o fato do advogado ter sido citado publicamente e contestado publicamente em relação a atuação de um dado caso concreto então doutor Edvaldo aqui me permita tomar essa liberdade de fazer essa observação de que a atuação do advogado nesse caso ela é absolutamente legítima eu posso esquecer eu estou ficando velho eu esqueço das coisas quando fiz a observação se ele já tinha olhado se já tinha assinado ou não algum parecer sobre o tema não foi não por causa de conflito de interesse era para ele ficar sabendo se ou não já tinha sido recontabilização antes só por isso aliás eu nem sei se ele já assinou um parecer sobre a matéria é que teve tantas recontabilizações na época que ele estava aqui e provavelmente sim mas era só por isso nada muito pelo contrário até me sinto bastante confortável de ele ser o advogado da causa então se esse foi o entendimento então publicamente eu já peço desculpa mas era só por isso só para saber diante do esclarecimento não tenho dúvida de que foi isso mas no momento em que isso foi falado eu fiquei na dúvida sobre qual era a intenção de... então tá ótimo é importante que isso seja tratado publicamente para que aquele que foi eventualmente atingido ou se sentiu atingido diante de uma leitura até equivocada da intenção dos diretores aquele que se sentiu atingido publicamente acho que publicamente também ele deve ser retratado bom a leitura que eu faço é um pouco também como aqui a questão se centra nos parágrafos quinto e quarto do artigo primeiro da lei de 248 eu também vou partir deles mas é importante só observar o seguinte eles devem ser utilizados como ponto de partida a gente não deve ficar preso só a eles a gente deve tentar fazer uma leitura sistêmica sistemática e às vezes até finalística de tudo que está aqui envolvido eu prefiro começar essa leitura essa análise jurídica como ponto de partida a partir do parágrafo quinto e não do parágrafo quarto como fez o doutor Edvaldo porque é o parágrafo quinto que diz sobre preço e ele diz que no processo de definição de preço aí vou aqui repetir o que já foi lido serão considerados intervalos de tempo e escala de preço previamente estabelecidos é que é importante frisar isso está na lei de 248 previamente estabelecidos e a importância de frisar isso previamente eu digo na sequência quando tentar aqui demonstrar-se a finalidade por trás dessa escolha pelo cálculo do PLD prévio serão previamente estabelecidos que deverão refletir as variações do valor econômico da energia observando inclusive os seguintes fatores o disposto nos incisos primeiro a sexto do parágrafo quarto deste artigo que é o parágrafo gui que diz respeito sobre a operação aí está lá no parágrafo quarto na operação do sistema serão considerados a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para o atendimento aos requisitos da carga considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho das usinas é importante também frisar esse ponto para o despacho das usinas as condições técnicas e econômicas para o despacho e aí antes de tentar fazer uma exposição do que eu compreendo sobre o PMO o CMO e o PLD eu vou também no artigo 57 do decreto 5163 ele diz o seguinte a contabilização e a liquidação no mercado de curto prazo serão realizadas com base no PLD aí vem o parágrafo primeiro doutor Márcio leu o parágrafo primeiro aí para mim talvez esteja a diferença em relação ao entendimento da procuradoria faltou na leitura o que eu acho que é chave aqui o PLD era superbocado pela CCS será calculado antecipadamente reforça aquilo que está ali até porque não poderia ser diferente com periodicidade máxima semanal e terá como base o custo marginal de operação e deverá observar também o seguinte aí volta a listar aqueles critérios que já estão lá no parágrafo quarto que é o que diz respeito a operação então ele terá como base o custo marginal de operação se a gente for para as regras de comercialização a gente vê lá que o módulo 1 das regras ele versa sobre o PLD e o PLD é dado por uma equação e nessa equação está lá o custo marginal de operação então é importante a gente ter isso presente o PLD ele reflete ele deve observar aquelas mesmas condições que são utilizadas para o despacho e ele tem por base assim diz o decreto assim diz o módulo 1 das regras de comercialização o custo marginal de operação e aí então eu vou para uma análise que no meu entendimento ela é a compreensão que tem de PMO, CMO e PLD e isso talvez revele uma interpretação até cronológica e lógica desse apanhado da legislação que nós temos para decidir o caso o programa mensal de operação ele é feito para se chegar a um despacho e aí com isso eu volto lá no parágrafo 4 quando fala que deve haver a otimização do uso considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho então roda-se o programa mensal de operação para o despacho e tem-se como produto como resultado do PMO o CMO o custo marginal de operação se a gente for no parágrafo 1 no inciso 1 novamente para o 4 são condições técnicas e econômicas para o despacho a gente calcula o PMO e o CMO para o despacho então o que acontece calculou rodou-se o PMO e teve como resultado aquele PMO um custo marginal de operação para se fazer o despacho e o despacho foi feito o PLD por refletir o CMO ele está nessa cadeia faz-se o PMO dali tem-se como resultado o CMO o PLD sai por derivação e faz-se o despacho concordo com o doutor Edivaldo que o despacho não foi o ótimo quanto a isso não tem dúvida não foi o ótimo havia um erro mas o custo marginal da operação foi observado ele é dado pelo programa mensal de operação aqui é importante frisar não se considerou o custo marginal ótimo não se considerou o custo marginal do que deveria ser operação considerou-se o custo marginal de operação que refletiu a operação refletiu o despacho portanto o entendimento que eu tenho não é de que o PLD deve observar o despacho físico não pelas regras ele deve observar o CMO que só tem fim para efeito de despacho o CMO é aquele que norteia o despacho é o que serve de vetor para o despacho feito o despacho aquele foi o CMO ainda que nele exista uma falha quando o doutor Edivaldo menciona que o PLD deve buscar o ótimo e que é ilegal não ser o ótimo é importante só relembrar e fazer a leitura a partir do quinto para depois chegar ao quarto que o que deve ser ótimo é o despacho mas ele não o foi o vício está no despacho que não se refaz o PLD deve observar o CMO que já foi calculado ainda que indevidamente mais uma vez custo marginal de operação e não custo marginal do que deveria ser a operação ótima por isso na leitura é aqui doutor Edivaldo normativa que faço do caso e é olhando não só o parágrafo quarto mas começando pelo quinto indo para o quarto e olhando para as regras de comercialização e também para o submódulo dos procedimentos de rede que trata do programa mensal de operação e menciona o CMO a leitura que faço é que esse custo marginal que o doutor Edivaldo menciona que não é o custo ótimo e de fato não é ele é o custo marginal de operação ele é o utilizado para a operação identificamos um erro nos programas The Company Wave na entrada dos dados nos dados de entrada que fez com que aquele CMO fosse calculado de forma que não é ótimo é fato mas se a gente recalcula isso a gente não consegue refazer a operação a gente até identifica o custo marginal do que seria o ótimo mas o custo marginal de operação foi aquele que norteou o despacho portanto como o PLD deve observar o CMO e o CMO é aquele que norteia que serve de vetor para o despacho que já foi feito eu entendo que nessa primeira análise do parágrafo quinto com base também no quarto nas regras de comercialização que não há ilegalidade no fato de mantermos o PLD uma vez que o PLD está legalmente é legal ele reflete o que foi o custo marginal de operação que orientou o despacho mas aí eu acho que é importante a gente não ficar preso só a leitura aqui literal dessas disposições é importante nesse momento resgatar o seguinte há três formas básicas e isso aprendi com o doutor Divaldo de a gente calcular o PLD pode-se calcular o PLD exante que é como foi eleito pelo modelo e aqui não brinco quando falo que aprendi com o seu nome eu aprendi mesmo o PLD pode ser calculado ex post ou pode haver uma combinação dessas duas regras que foi o que propôs o doutor Divaldo enquanto superintendente de estudos econômicos e de superintendente da SEM e que chegou a ficar posto em uma resolução que salvo engano é 290 doutor Divaldo não fui conferir mas salvo engano é isso que seria ex ante ex post o PLD ex ante ele tem uma vantagem a grande vantagem do PLD ex ante é que ele dá segurança sabe-se previamente qual é o preço antes de serem realizadas as operações antes de se tomar a decisão de celebrar um contrato e de ficar exposto essa é a grande vantagem dele a desvantagem dele e aí mais uma vez a razão pela qual discorda a procuradoria quando vincula com o despacho físico é uma nuância é um detalhe mas é relevante a desvantagem dele é que ele não reflete necessariamente o despacho físico o PLD ex post é que refletiria exatamente qual é o despacho físico então a vantagem do PLD ex post ele reflete exatamente o físico a vantagem do PLD ex ante ele dá segurança uma mesclagem dos dois seria uma forma de você achar um ponto de equilíbrio a resolução 290 já existia quando foi editada a lei 1848 a lei 1848 fez uma eleição expressa ela falou o PLD deve ser definido previamente ou seja ela priorizou a segurança a lei 1848 assim o fez o decreto 563 vem na mesma linha e não poderia ser diferente usou só um termo diferente em vez de falar previamente falou antecipadamente o que se verifica é que no novo modelo priorizou-se a segurança em relação ao cálculo do PLD de maneira que ele vai servir de norte para que sejam realizadas as operações ele vai dar segurança para que as operações sejam realizadas e aí percebam os senhores diretores o seguinte se a gente faz um recálculo desse tipo o que que acontece o despacho não vai refletir o físico porque o físico já ocorreu portanto a vantagem do PLD expost que seria observar o físico a gente não tem porque ele não vai refletir o físico se já ocorreu e a vantagem do PLD exante a gente também não tem porque se a vantagem dele é conferir segurança e a gente refaz depois das operações praticadas a gente fica num cenário em que a vantagem do PLD exante não se verifica a vantagem do PLD expost também não o que que não tem porque o expost ele observa o físico como o físico é que ocorreu não foi o ótimo a gente não isso então a gente chega num cenário em que a gente não tem a vantagem do exante a gente também não tem a vantagem do expost a gente chega num cenário que o modelo não cogitou o modelo consagra expressamente o PLD exante que nós sabemos todos que prioriza a segurança em detrimento da observância do despacho físico isso está expresso na legislação nós não precisaríamos ir à exposição de motivos da lei 10.848 que na verdade é a exposição de motivos da medida provisória 144 mas lá fala entre os seus vários objetivos e lá está dito que a CSE vai calcular o PLD fala que pressupostos básicos do novo modelo minimizar os custos de transação evitar pressões tarifárias adicionais e criar ambiente propício à retomada de investimentos com isso assegura-se a normalidade do processo e garante-se a desejada segurança jurídica então a finalidade foi essa dar segurança por isso se eleger o exante se a gente agora faz algo no sentido de refazer PLD a gente foge disso e a gente não chega a um cenário outro que seria aquele de observar o físico que o físico já foi feito então seu diretor também sob o aspecto finalístico eleito pelo novo modelo não é por mim é pelo novo modelo acho que a gente não deve mexer no PLD aí tem uma questão também que na interpretação jurídica é importante observar que é a questão de valores os bens jurídicos que você tutela em direito seria a a vertente axiológica da interpretação o valor está aqui casado com a finalidade é a segurança e aí tem algo que vai para além disso eu ontem tentei pensei até em elaborar um voto em separado e aí fui fazer uma leitura de livros tradicionais de contratos e de negócios jurídicos condições de validade de contratos e negócios jurídicos são agente capaz forma prescrita ou não defesa em lei preço não é condição de validade quando muitos falou sobretudo na época dos planos econômicos que o problema do Brasil é que não se conhecia o passado por uma razão simples eram vários planos econômicos editados em medidas provisórias em leis e a validade deles frequentemente era questionada e muitos deles tiveram sua inconstitucionalidade reconhecida e isso dava causa a um sem número de refazimento de operações mas percebam que eram planos econômicos editados em lei nunca houve insegurança em relação a preço porque preço não é condição de validade preço decorre de consentimento uma vez fixado um preço entre duas partes jamais existirá insegurança em relação ao preço que foi praticado no setor elétrico em razão de o preço decorrer de um modelo computacional é que a gente dá margem para esse tipo de coisa mas em lugar nenhum em segmento nenhum da economia existe isso mas óbvio que como decorrendo de programa computacional a gente pode ter margem para que isso aconteça mas isso é algo que contraria o que a gente tem avançado não somente no setor elétrico mas até como país como Brasil como diminuição do risco país que nós vimos recentemente é importante observar o seguinte hoje isso não foi tratado mas na reunião de abertura de agência pública cogitou-se a possibilidade dos agentes fazerem contratos de RED para se proteger e é importante a gente ter presente o seguinte o RED é um contrato para se proteger de oscilação futura de preço é feito sobretudo no setor de commodities que não sabe qual preço que aquela commodity vai ter no futuro então faz isso um RED para se assegurar nós estaríamos inaugurando no setor elétrico um RED para se assegurar de um preço do passado é algo que contraria o valor que se quer quando a gente tem um ambiente normativo e um ambiente jurídico para se chegar a retomada de investimentos e aí vale lembrar se celebram-se contratos de RED é um custo de transação a mais e voltando ali a lei que instituiu o novo modelo um dos pressupostos do novo modelo é minimizar os custos de transação celebrar contratos de RED para proteger de preços já praticados seria inédito e viria em contramão a isso tudo e vale lembrar mais uma vez isso está muito presente na nossa memória está fresco na nossa memória todo o risco é precificado se os agentes agora sabem que os PLDs podem oscilar se isso passa a ser a regra e aqui doutor Edvaldo não tem dúvida talvez a prática da CCA tenha sido essa mas a prática da CCA não nos condena não nos vincula é o contrário a gente tem que dar um norte agora e para que a partir de então esse seja o norte se a regra passa a ser PLD se recalcula isso é um risco adicional seja celebrando um contrato de RED seja aumentando precificando isso nos valores de venda de energia a gente chega a pressões tarifárias adicionais que é justamente o que não se quis portanto senhor diretor numa leitura literal do parágrafo 5º do parágrafo 4º do artigo 1º da D.C.48 e também do decreto 563 no artigo 57 das regras de comercialização dos procedimentos de rede olhando a finalidade que é subjacente a essa eleição pelo PLD exante e também os valores que estão em jogo eu não tenho dúvida de que o PLD observou o CMO ele observou o custo marginal de operação mais uma vez o custo marginal de operação ele serve para orientar a operação isso já se teve de fato não foi o ótimo mas foi o custo marginal de operação foi o que decorreu do PMO e portanto não há razões para alterá-lo pelo contrário a interpretação que eu faço aqui como o Dr. Edvaldo bem observou ela é a interpretação que o Dr. Edvaldo fez é menos um vezes a da procuradoria a minha também é oposta do Dr. Edvaldo frontalmente oposta acho que o que o parágrafo 5º exige é que o parágrafo 5º e as demais regras exigem que a gente mantenha o PLD nesse caso mas com essa diferença que o PLD acho que ele deve observar o CMO que é o que está posto e com a adição desses argumentos que acho que de ordem finalística do modelo não minha não fui eu que elegi isso não é um gosto não é meu gosto não é minha necessariamente a minha percepção do assunto é o que está expresso na legislação que está expresso na exposição de motivos e também diante daqui do valor que a gente deve buscar que é estabilidade é segurança sim não precisa ser nem segurança jurídica a gente não precisa recorrer a conceitos sobre isso mas é certamente a gente criaria um ambiente muito instável caso PLDs ou preços pudessem ser depois revistos ou refeitos em razão de decisões administrativas judiciais o que seja acho que por ora é a contribuição que tem a dar doutor eu estou nação se os demais diretores falaram não guarda essa maneira mas é esclarecedor como sempre a minha visão é tudo isso menos um e eu só com base em fatos e tirando o problema da regra o resto já está no voto doutor juliano a regra não é passar a ser a regra é assim o normal é recontabilizar e recalcular isso é uma coisa só para começar de final depois a novidade que você colocou na sua fala e muito bem colocada é quanto a PLD anti-export aprendeu direito só não o fundamento eu não era o superintendente da cembro da resolução ficou feita mas cheguei quando ela foi publicada eu cheguei em julho ela foi publicada em agosto mas eu era um dos consultores da ANEL e do governo para efeito do novo modelo ela atuava junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e é exatamente o contrário do que você diz o PLD ex-post era como ex-antes não garante a otimização do sistema tem que ter o ex-post era isso não tinha nada a ver com o físico era simplesmente isso por exemplo como o erro aqui que o cara entrou com a previsão de invasões equivocada então como errou entre com a correta que eu vou calcular ex-post esse é o preço alto o objetivo desde 1973 repito foi calcular o preço alto jamais o despacho físico portanto é como o PLD aliás eu até recomendei para a CEM e a SRIG naquela discussão da CEPAMP que a única coisa que mudasse fosse introduzir novamente o PLD ex-post que ali garante o alto e não é só para a previsão de invasões uma das razões por exemplo a carga jamais a carga vai ser ex-antes 100% correta então custa nada atualizar na semana ou no mês seguinte a carga essa é a razão é exatamente para que o PLD ex-post represente a realidade quanto ao resto que o o real vou repetir o exemplo dessa semana tem um despacho físico que tem termo elétrico é despachado e que não forma preço e tem um despacho ótimo com termo elétrico é despachada que forma preço portanto o despacho físico na semana atual ele não coincide com o despacho ótimo e é o ótimo aquele que termo norte não está que forma preço o único despacho que deve formar preço é o ótimo jamais o despacho físico essa é a divergência e que como eu disse não precisa sofisticar a leitura é assim que se pratica desde a origem eu jamais vi isso praticado na ANEL de maneira diferente jamais jamais por isso que eu até por isso que eu até achei que como o normal é recalcular e recontabilizar acho até que agora isso falando com meus assessores com a SEMSRG desde ontem acho até que a demanda da CCE e da das associações é só para ver a gente discutindo porque nós estamos discutindo o óbvio como diz uma pessoa aqui da ANEL talvez acendendo vela para defunto morto porque é assim que se pratica e nós estamos aqui discutindo nós dois conceitos jurídicos teóricos para uma coisa e o normal é ser exatamente assim como a CCE e não a ANEL sozinha praticam aliás se tem uma instituição que age corretamente quando acontece essas coisas é a ONS a ONS obedece tanto isso quando ele erra esse caso foi a ONS que alertou contra o erro ele avisa ou às vezes ele corrige até sem avisar porque ele sabe que o despacho que serve para formar preço é o ótimo e jamais o físico e se a gente olhar o ano passado desde 2008 para cá eu acho que jamais acho que não teve uma só semana que o despacho físico representou o ótimo por isso que eu acho que a gente nós dois ficamos discutindo não que eu não queria continuar a discussão acho que tudo que foi feito pela audiência pública e associação é deixar a gente aqui discutindo entendeu porque três meses antes a CCR publicou dez meses bom como eu sou um aluno novo aí da matéria então esses dois participaram seja participou da aula mais tempo ou não na proposta que tinha antes lá do 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 PLD você calculava como é que era na resolução você calculava o PLD exposto mas o que que você fazia na resolução como o PLD era ex-Antes era ex-Antes você calculava ex-Antes como é hoje ex-Antes mas dizia olha vai ter um ex-Post e o ex-Post era pegar os dados reais da semana por exemplo naquela época era mensal naquele mês que foi praticado coloca no programa e calcula o despacho alto aquele que vai formar o preço não o ex-Antes então o preço das liquidações ele ficava valendo seria esse ex-Post claro o ex-Antes é menos um do que o Julião diz ele só serviria para despacho ele jamais era o despacho alto exceto se o ex-Antes exposto fossem iguais era exatamente isso aqui só uma observação quanto a isso isso difere um pouco das leituras que fiz eu posso depois trazer isso por escrito mas é importante observar o seguinte se o PLD exposto tem a função de representar o ótimo que é o que diz doutor Divaldo está claro que o modelo ao eleger o ex-Antes fez a renúncia não buscou o ótimo a lei? é exato eleger o ex-Antes e não o exposto se o senhor está dizendo que o exposto faz com que o PLD se ajuste ao ótimo está mais claro ainda para mim que a finalidade da lei ao eleger o ex-Antes e não o exposto renunciou ao ótimo em busca da segurança está mais claro ainda doutor Juliano? não doutor Juliano tanto que determinou que a ANEL fiscalizasse o programa etc etc sem prejuízo disso podemos fiscalizar devemos fiscalizar sem prejuízo disso essa foi a interpretação nesse caso eu estou fora desse aí eu não infelizmente estou de volta discutir a gente tem o assunto está posto eu queria muito dizer amém mas nesse caso não consegui eu só não lembro da época que a gente discutia lá em 2003 a nova lei de a gente ter abandonado o despacho mas pode ser eu não fui em toda o assunto está posto ele é denso e temos aí apresentados duas linhas de encaminhamento distintas a do relator e a do diretor que inaugurou a divergência as duas são plenamente cabíveis cada uma muito bem argumentada mas eu tenho minha compreensão também e eu quero de início cumprimentar o relator o diretor Edvaldo pela profundidade e também porque não pela inspiração das razões em que ele adotou no voto o voto está muito bem elaborado muito denso e como ele próprio ressaltou várias vezes ele refletiu os procedimentos da SEM e da SRG desde de todo esse processo então mais uma vez eu cumprimento pelo voto e pelas conclusões que diante do que foi apresentado as conclusões seguras é que chegou a discussão ela se pauta diante do que eu vi aqui da tribuna teve toda uma sustentação jurídica cotejando sempre o princípio da legalidade com o princípio da segurança jurídica e eu tenho uma leitura própria disso que a aplicação do princípio da legalidade ele tem como um dos seus pilares um dos pilares do princípio da legalidade é o próprio resguardo a segurança jurídica então assim sendo a alegação que escuto da tribuna que o que está sendo feito ele enfoca apenas o que foi alegado da tribuna ele apenas enfoca um dos diversos aspectos que incorporam o princípio da segurança jurídica logicamente trabalhado da forma que mais favorece aos agentes associações a qual o interlocutor que fez a sustentação apresenta segurança segurança para mim é o que o Edivaldo colocou o sentido dessa discussão o que está sendo apreciado aqui não é algo inédito isso aqui já foi praticado diante da contribuição que foi apresentada pela CEMIG que foi reproduzida no voto do diretor relator já foi praticado 15 vezes pela ANEL entre 2008 e 2011 em 15 vezes nós agimos dessa forma nós não estamos no que está sendo definido aqui hoje a inaugurar nenhum tratamento é ou seja nós agora apenas vamos enfrentar o tema pela décima sexta vez o que que tem de novo o que tem de novo talvez seja a magnitude do que vai representar mais uma vez seguirmos esse encaminhamento então seguindo o que a agência vem tratando seguindo o que é natural que é conforme compreendo também como diretor de valdo que o natural é recontabilizar e nós entre 2008 e 2011 fizemos assim 15 vezes ou seja nós estamos sempre recontabilizando então ao meu ver aí que eu queria entrar a segurança jurídica é a gente manter o nosso rito manter o nosso encaminhamento manter a forma de agir que vem sendo praticada desde 2008 nessa linha podemos aprimorar podemos mudar podemos eu acho que deve também está já foi aberto a inaugurado uma propositura de reformular o encaminhamento ou seja é viável mas agora nós para mudar nós precisamos seguir o rito de proposição de regulamento da agência elaboramos uma minuta de resolução sorteia assim o relator e põe-se o documento em audiência pública eu acho que esse tema aqui pacifica entre todos os diretores desse colegiado a necessidade de se existir um regulamento para dizer em que condições se pode recontabilizar ou não as operações do mercado para refletir no PLD isso aí é patente nós precisamos agir assim precisamos editar esse regulamento agora diante da situação atual da situação que está sendo apreciada eu concordo com o encaminhamento proposto pelo relator de sim promover na linha do que foi encaminhado pelo despacho da superintendência da SRG e da DACEM que precisa sim ser recontabilizado foi identificado uma ilegalidade e precisa ser ajustado e mais uma vez eu acho que é importante ter isso presente nós não estamos inaugurando nenhum encaminhamento no debate desse assunto nós apenas estamos em consonância com 15 eventos anteriores a esse realizado o que certamente está trazendo o debate nessa intensidade até a preocupação das associações apresentadas na audiência pública no que compreendo é a magnitude porque até então as decisões tomadas em nenhum momento acho que representava mais de 1, 2% do preço agora a magnitude do que vai ser da decisão a que ia ser tomada se caminharmos para o recontabilizar ela será um pouco maior então nesse sentido seguindo a linha do que já vemos fazendo eu acho que precisamos sim recontabilizar e para mim o evento aqui é uma questão simples foi identificado foi apurado um erro o erro deve ser corrigido e guardando simetria com os eventos que a agência tomou até hoje deve ser recontabilizado eu também aqui eu acho que não tem muito a acrescentar essa vamos dizer assim densa discussão já em torno do assunto mas talvez aqui começando pelo mais simples que eu acho que há consenso a convergência é de que de fato os dados de entrada tem que ter maior transparência e maior nível digamos assim de validação de checagem porque toda a origem dessa questão está aí eu acho que essa questão ao longo do tempo não tem sido bem tratada como o próprio Edivaldo colocou no seu voto e eu acho que a encomenda aqui a sugestão a encaminhamento do Edivaldo no dispositivo de voto do item 3 é nesse sentido então precisamos endereçar com urgência que ele está sugerindo nos 30 dias uma forma de tratar essa questão de forma mais efetiva os dados de entrada tem que ter maior transparência tem que ter uma maneira sistematizada de validação para que isso seja identificado e corrigido no tempo devido para mim essa começando assim pelo final essa é uma questão importante o outro que o Edivaldo sugere no item 2 do encaminhamento de voto e também ele está propondo aqui que a área num prazo de 60 dias submeta e nós ainda vamos discutir eu não tenho dúvida de que a ANEL tem que fazer auditoria ou fiscalização como queiram chamar dessas questões eu tenho alguma dúvida se devemos deslocar essa validação para a ANEL ou devemos colocar em regra e regulamento uma disciplina clara e alocar quem de direito que é lá o ANS com o envolvimento dos agentes que devem ser envolvidos na questão e certamente a ANEL deverá sempre na situação atual e futura terá a prerrogativa de fiscalizar porque esse é um papel nosso e até como foi comentado pelo doutor Claudio Girardi o próprio Edivaldo menciona fiscalizar apurar a responsabilidade se for o caso e até aplicar as sanções se couber mas então esse é o nosso papel isso nós temos que fazer e se não fizemos bem até agora sugere ao doutor Edivaldo que talvez a gente tenha dedicado um tempo muito grande no como fazer e não conseguimos ainda colocar em prática uma maneira de fiscalizar mais efetiva então eu também acho que esses dois encaminhamentos importantíssimos até para minimizar situações similares no futuro independente do desfecho dessa questão agora na questão posta então de recontabilizar ou não eu prestei muito atenção e esse assunto claro que não estamos inaugurando hoje desde a abertura da outra reunião que abriu seu audiência pública já discutimos bastante o Edivaldo já tinha feito lá o relato dele nesse intervalo também eu tive a oportunidade de estudar um pouco o assunto e eu tenho a compreensão mais alinhada com o que coloca o diretor Julião ou seja todo o esforço evidentemente tem que ser feito a minha leitura é essa para que faça-se o despacho ótimo mas feito o despacho físico o preço é uma decorrência quer dizer o preço foi no meu modo de ver definido ex-ante para exatamente permitir que as transações fossem negociadas tendo conhecimento daquele preço bem se eu conseguisse refazer isso tudo modificar os preços e modificar as transações mas aí eu acho que no meu modo de ver aqui estamos diante de uma situação do mal menor quer dizer conviver com o erro que é certamente todos nós temos incômodos com relação a isso ou corrigir um erro e aqui desculpa um parênteses eu entendo que o doutor Edivaldo não me lembro não percebi aqui se isso ficou claro no relato dele mas evidentemente que aquele erro já foi reparado e todas as transações a partir daquele momento já estão sendo feitas com os dados corretos estamos falando só da recontrolização daquele período lá né doutor Edivaldo então quer dizer e eu também me me sensibilizo a linha de argumento doutor Julião que qual é o benefício que se tem de fazer se eu realmente conseguisse rever o despacho mas isso evidentemente não dá mais para fazer agora recalcular o preço para aquela situação passada também não vejo muito benefício nisso então e certamente transtorno teremos muitos transtornos com relação a isso agora o que é desejável volto a dizer na lógica que eu coloquei aqui o meu raciocínio é mitigar essa questão lá na origem evidente se estivéssemos falando como disse doutor Edivaldo na primeira semana na segunda semana talvez o NS lá se isso é na rotina normal já tivesse feito a correção lá nem chegaria a esse ponto mas agora com a defasagem que já foi feita com o tempo que levou essa questão desde que foi levantado passando aí pelo pedido das associações efeito suspensivo e agora decidindo agora quer dizer isso tem uma janela muito grande de impacto que isso tem de transações já concretizadas de fato já consumados que eu não vejo grandes benefícios nessa questão volto a dizer o que está errado tem que ser reparado agora ele deve surtir efeito naquilo que ele ainda pode surtir o efeito no tempo certo então mas longe de ser realmente uma questão tranquila eu acho que tem argumentos para as duas linhas e eu aqui tendo a entender que essa eu não vejo aqui com relação a recontabilização em si benefício que justifica trazer essa certa instabilidade no processo todo mas eu tenho um monte de dúvidas ainda quando eu pedi para o doutor edivaldo não seria mais interessante se a gente fazer um debate até mais amplo que tem interno com as horas técnicas da agência e aprofundar e discutir mais essa questão que eu confesso que quando eu fico ouvindo aqui e estão muito bem colocadas as diversas teses opostas aí a gente vê que diversos agentes colocaram isso você colocou as técnicas colocam a procuradoria coloca ou seja usam praticamente as mesmas hipóteses tanto do campo jurídico para teses opostas para teses opostas mesma base jurídica para teses opostas do campo que eu gosto de observar mais da praticidade do resultado das questões de tudo também que é uma coisa muito forte que é a questão da segurança jurídica mas os impactos disso aí no mercado e tudo que deve ser uma preocupação muito forte do regulador também praticamente usa as mesmas hipóteses para teses diferentes teses opostas nessa questão que eu poderia analisar o seguinte não, o correio ideal em termos de segurança jurídica é que todos os contratos celebrados com a expectativa de um PLD que foi publicado foi tudo isso aí é que deve ser a base de tudo então isso dá segurança jurídica para todos os contratos que foram celebrados com base num PLD que já está aplicado e conhecido que os agentes realizaram operações com base nisso e realmente eu vi todos um grupo grande de agentes eu vi tudo o VCCE e é realmente importante esse aspecto que a pior coisa que tem é você recontabilizar fazer esses cálculos todos aí de um tempo desse aí que gera realmente uma insegurança muito grande por outro lado o professor Divaldo colocou uma série de exemplos que você poderia ter também são erros erros objetivos que você tem ali num cálculo num valor daquele e que poderia resultar em resultados bastante nada desejáveis e a gente acha que isso detraria insegurança também então que deveria ser corrigido então eu poderia usar o mesmo raciocínio para as duas coisas quando eu penso do lado que a única coisa que eu concordo absolutamente que foi o Edivaldo e o Romeu ressaltou mesmo é que temos que evitar que isso pode acontecer não pode ter um erro dessa proporção nisso aí eu acho que esses caminhos que a gente busca eu tendo a concordar mais com o Dr. Romeu que eu acho que nós temos que criar os regulamentos e tudo e colocar e anel um ponto ou seja nós somos fiscais vamos lá acompanhar todas uma reunião pública semelhante que o Dr. Edivaldo até sugeriu mesmo para poder de validação e tudo ver todos os dados de entrada todas as formulações que estão colocadas lá para o PLD e a partir disso aí ou seja se alguma coisa a gente acha que não está coerente das reclamações dos agentes de tudo de todo mundo verifica numa reunião pública dessa nos cabe realmente com fiscal disso aí alterar e determinar determinadas ações mudanças no próprio modelo lá que nós julgarmos necessário se cabe a gente então quando eu penso mais para o lado preventivo dessa questão eu acho que aí a opção de a gente sempre recalcular ela leva a mais segurança porque eu penso assim se eu já sei por antecedência seja que se houver um erro para não cair naquele exemplo que é óbvio que foi exacerbado pelo doutor e aí ficaria claro se um exemplo tivesse só três usinas lá uma fizesse uma julgada daquela na mesma hora se dava um cheque mate no rapaz não dá mas num volume num conjunto de usinas que a gente tem que processar cada semana esse tipo você poderia ter operações desse tipo isso não é percebido não seria percebido por quem está acompanhando isso pelo menos muito facilmente esse tipo de reunião e se eu se eu já tenho como como posição que ou seja que erros desse tipo vão ser corrigidos depois isso inibe uma qualquer tipo de comportamento ou tentativa desse comportamento ajuda nesse processo mais preventivo de todos os agentes atuarem lá numa audiência pública onde que eu estou discutindo a questão do nosso do PMO de tudo de todos esses cursos atuar realmente para procurarem não deixar que aconteça esse tipo de erro ou seja ajuda mais nesse processo preventivo então estou dizendo isso que eu continuo realmente absolutamente indeciso em dúvida mesmo que estão acho que uma série de argumentos a favor de uma posição e de outra e eu gostaria que vocês não deixassem para eu desempatar isso aqui que vocês vão me deixando uma situação muito difícil só isso o voto de fato é uma opção mesmo num caso desse como um voto mais denso com mais ênfase eu jamais tento tenho como obrigação convencer quem quer que seja acompanhar o meu voto mas eu tenho dúvida mesmo eu sei eu sei tanto que você mesmo antes era melhor você tirar de pauta discutirmos isso mais tempo eu não aguento mais esse processo mas veja bem você até você até falou e muito bem que as associações eu e o Julião utilizamos você usou a palavra hipótese para defender tese diferente a gente até usou o termo tudo multiplicado por menos um só que eu não defendi uma tese um conceito sem resultado é assim que se pratica o conceito da insegurança jurídica não resiste a contribuição da SEMIG porque se fosse insegurança refazer o que diria do passado se é ilegalidade refazer o passado foi todo ilegal porque foram vários casos de recalque de PLD então eu acho que o que se deve prestar atenção é só isso então será que como disse o Romeu a insegurança em relação às transações só acontece agora ou não acontece com os outros casos isso aqui me deixou o que eu mais fiz tirei 13 dias de férias foi tentar arrumar uma forma de conduzir esse processo para não recontabilizar porque é péssimo é ruim mas puxa vida tem tantos casos que isso já foi feito e agora eu vou eu com o conhecimento por exemplo eu não gosto muito de falar sobre isso mas tem gente que participou da audiência pública que sabe disso antes de entrar na ANEL eu como professor da Universidade Federal de Santa Catarina era bolsista do CNPQ eu tinha uma bolsa do CNPQ e um dos meus projetos de pesquisa era verificar a simetria de informações em sistemas de cálculo de preço centralizado feito por computador no mundo inteiro e tem um paper meu que está disponível na internet em que eu lá dizia isso em 2000 foi publicado em 2002 eu deixei de ser bocista em 2000 provado em congresso eu dizia quais eram as fragilidades as vulnerabilidades do modelo para acontecer isso que aconteceu e um está lá previsão de invasão então por isso eu talvez sinta mais isso do que os outros porque eu vivi isso eu escrevi artigos não só um mas artigos mostrando matematicamente então eu talvez eu me empolgo mais do que os outros então fica ruim para mim se tivesse um argumento não é ilegal não dá para a gente tapar os ódios e dizer esse negócio de despacho físico e despacho ótimo é a mesma coisa e dizer o que é feito no dia a dia é por opção nossa e do ANS portanto vamos mudar se o pedido das associações também pedem isso olha tudo bem é assim mas vamos mudar isso para que agora para a FED não seja mais assim porque está tendo muita recontabilização muito recalco perfeito acho que esse seria o pedido agora pedir para nós não fazermos agora uma coisa que o normal é fazer isso é que eu apesar de todo o conceito que eu coloquei aqui é o mais estranho o mais é o que me chama mais atenção por mais argumentos que eu tivesse para dizer mas vamos esquecer o passado e fazermos diferente aí eu acho que o passado no nosso caso ele não ser previsível porque o normal é fazer como a CCE principalmente a CCE tem feito não tanto assim se me permite uma breve a parte doutor Divaldo eu concordo doutor Divaldo de fato temos procedido a recontabilizações um caso interessante acho que se não me engano de 2007 em que houve um erro no sistema computacional que nós corrigimos o sistema computacional recalculamos preços alguns vão recordar foi o leilão no caso da Seram em que havia uma alteração no delta de UBP o sistema computacional tinha um erro e a agência efetivamente alterou o erro o que leva a procuradoria a ter um entendimento de que esse caso é diferente é saber se a ilicitude está apenas no cálculo do PLD do preço porque o ato ilegal pode ter se consumado e não ser mais possível a sua alteração o CMO foi calculado de uma dada forma que balizou o despacho físico das usinas então o gerador que foi despachado pelo ANS ele tem condições técnicas e econômicas que foram observadas e a energia por ele despachada tem uma valoração econômica específica e seguiu aquele critério previamente especificado o que foi equivocado foi esse CMO que gerou um despacho físico não otimizado esse despacho físico não otimizado é impossível de ser refeito como diz até o próprio Dr. Edvaldo no parágrafo 40 do voto dele e aí quando citamos os precedentes que o Dr. Edvaldo não gostou muito eu concordo também não são precedentes tão interessantes para o caso o caso de um vestibular mas foram os precedentes que o judiciário pela primeira vez no leading case acolheu essa teoria do fato consumado se uma liminar e aí para usar o mesmo exemplo se uma liminar fez com que um estudante no meio do nível médio uma liminar ilegal fizesse esse estudante ingressar na faculdade demorou-se muito para julgar a causa o estudante entrou na faculdade de forma ilícita terminou a faculdade formou-se graduou-se está trabalhando eu não consigo mais mudar aquele fato ilícito porque foi um fato consumado é exclusivamente este o entendimento que na procuradoria faz esse caso ser diferente o que nós não conseguimos mais mudar é o deck das usinas que foram consideradas para a formação do preço prévio e que pactuaram e veja que isso é tão paradoxal que o próprio ordenamento aceita que o ato ilícito produz efeitos o negócio simulado é um negócio nulo diz o código civil mas os efeitos dele perante o terceiro de boa fé são ressalvados a cessão de crédito para um credor putativo que não existe é um negócio inválido mas a segurança jurídica respalda o terceiro de boa fé então estes todos os geradores terceiros compradores e vendedores que balizaram seus negócios prevamente estabelecidos por um CMO que gerou um despacho não ótimo teremos de apurar a ilicitude do despacho não ótimo mas aí é o único diferencial que faz a conclusão da procuradoria não ser a mesma por exemplo do caso da Serange e tantos outros que recontabilizamos doutor Tomás deixa eu explicar porque eu achei que os casos não cabem por exemplo você deu um exemplo aí agora que o contrato já foi feito as transações já foram realizadas se eu coloquei no voto anterior e não quis repetir tem uma quarta parte que são os consumidores que não participam do PLD estão aqui envolvidos quando a usina do despacho físico é despachada fora da ordemérita uma térmica o consumidor paga via encargo o serviço não vai para a tarifa a diferença é entre o CVU dessa térmica e o PLD nesse caso teve o PLD que vai mudar para mais e o PLD que vai mudar para menos eu não sei o que a Anel diria nesse caso a diferença não é tão grande em desfavor do consumidor não sei o que a Anel diria se eu chegasse aqui e dissesse a diferença para o consumidor veio que eu fiz todo o voto sem falar em números é por exemplo de 100 milhões e nós vamos dizer apesar de ser ilegal mas com base nesse argumento lá do cara que passou no vestibular e se demorou muito a julgar vamos manter assim não sei o que o TCU a CGU ia dizer da agenda mas eu não quis envolver com isso porque eu não quis julgar a diferença e sim o conceito e nesse caso a diferença não é tão grande em desfavor do consumidor por isso que eu acho que tem que ter bastante cuidado nos casos e aqui de fato eu fiz questão de discutir o conceito e dizer porque que é assim e porque que jamais foi feito de maneira diferente e mesmo esse argumento que é tão forte eu não quis utilizar aqui o outro é por exemplo tem empresas que nesse resultado com a recontabilização ganha outras perdem a Assemig aliás que mandou a ONU que mandou a contribuição em favor da Anel perde com a recontabilização Assemig perde mas tem outras que ganham eu não sei o que vai acontecer lá adiante se em uma auditoria interna alguém descobre que essa empresa ganharia e não lutou por ganhar e a Anel sabendo do resultado deixou pra lá com base nesse argumento não, demoramos tanto pra julgar que deixa assim aí essa empresa alguém ia mandar que entrasse na justiça aí sim geraria insegurança jurídica se chegasse mais na frente alguém mandasse refazer tudo novamente e a demora parte é por nossa culpa porque o despacho da Assem foi três meses depois do ocorrido isso porque eles ficaram discutindo entre eles o que fazer o pedido que eu achei que era justo porque o tema é polêmico é que levou a demora entendo porque tivemos que discutir colocar em audiência pública e etc se a decisão fosse seguir o despacho da Assem lá em julho despacho de junho essa nossa discussão quanto ao prazo não existiria entendo aí eu também não sei até se bom, será que a gente ter levado desse troço mas adiante pede isso pede aquilo não foi uma maneira de tornar o fato irreversível que é a teoria utilizada pela procuradoria em parte do seu parecer essas coisas mas como eu disse o que eu tenho a dizer está tudo no voto e não é simplesmente uma tese apesar de baseada em conceito ela é fundamentada em resultados e não só em notas ou em artigos etc mais nada acrescentar então coloque a votação bom eu voto com o relator doutor Alianço como o senhor falou que não quer desempatar vou pedir vista e com isso eu vou tentar como o doutor de volta teve um voto teve bastante tempo para fazer esse voto acho que quase perde um ano e pôde então retratar a visão dele vou procurar retratar a mim e tentar ajudar na formação só para corrigir um ano não eu tive do fim da audiência pública para cá não, não eu digo o conhecimento inicial da matéria não, é que não é uma crítica ao tempo de voto só gostar do seguinte a gente tem visões contrapostas aqui como disse o doutor André eu inaugurei a divergência então eu quero somente reduzir a termo essas razões que eu trouxe e outras reflexões que eu venha conseguir fazer no prazo regimental eu ensinou na próxima na subsequente que é o meu prazo regimental eu trago o assunto porque caso a decisão seja por recontabilizar melhor que seja antes então somente nesse sentido eu vou pedir vista então para tentar ajudar na reflexão eu vou pedir